Eu tenho uma história curiosa, veja só, uma mulher tem duas tesouras dentro da barriga e esses objetos foram esquecidos depois de uma cesariana há 18 anos. Sérgio Frias traz pra você. Essa é a radiografia da Adriana de Jesus, que ela fez depois que começou a sentir dores no abdômen, há mais ou menos uns três meses. Só que exatamente esse movimento que ela fez, e eu tô olhando também, a gente não vê nada. Só que tem, né, Adriana, tem uma coisa aqui, praticamente escondida, pode soltar, Adriana, que é difícil de ver. Em 1996, não foi? A Adriana, grávida, foi ter o seu filho que tá ali, hoje com 18 anos. Fez uma cesárea, não foi? Foi, uma ligadura. Fez uma ligadura também? Foi, uma ligadura. Veio pra casa, tudo normal? Tudo normal, tudo bem. Esse negócio aqui é inacreditável, eu olhei muito pra poder enxergar, mas tem duas tesouras que foram deixadas dentro da Adriana, e só pode ter sido na ocasião da cesariana. Da cesariana? Não fez outra cirurgia, fez? Não, nenhuma, nenhuma, não tem outra cirurgia, só foi da cesariana mesmo. Vou tentar mostrar agora pra vocês, com detalhes, onde é que estão as tesouras. Essa primeira aqui dá pra ver muito bem. E a outra tá do lado, é difícil de ver. O que que o médico disse pra você no posto? Ele mandou fazer uns exames, né? Mandou pra procurar um médico mais responsável. Especialista? Especialista, isso. Que eu passo a fazer uns exames pra ver. Mas sabe que pelo suíço eu não tô conseguindo fazer uns exames. Vem cá, que exame que se vai fazer quando você se descobre que tem duas tesouras no corpo, no abdômen? Faz o que da vida? Você tem acompanhado, né? A sua mãe com essas dores que ela tem sentido. Tenho acompanhado sim. Como é que tem sido a vida dela depois disso? Ela tem realmente sentido muitas dores, ela reclama muitas dores. Tem dias que ela me acorda com dores e eu rapidamente levo ela pro hospital, né? Os pais estão aqui, são pessoas humildes também, estão acompanhando de perto o drama da filha. Uma coisa terrível isso, né? Como é que o senhor recebeu essa notícia? Eu recebi essa notícia espantosa muito, né? Porque há 18 anos, uma pessoa que faz um cesareano, que tem um filho. E há 18 anos, depois de tremer pra cá, vem acontecer essa história toda de tesoura, disso e daquilo. Eu fiquei espamado, porque eu falei, não é possível que... Eu acho que é só por milagre de Deus, que desde o início, desde o início de 18 anos pra cá, que ela não vem até morrer do outro. A senhora tem acompanhado também, ajuda no que pode, né? É, eu converso com ela, falo com ela, mas só que o médico falou que pra procurar um médico particular, onde ela possa pagar pra poder fazer esses exames, ela não tem condições pra isso. Ela é opcionista, não tem condições mesmo pra isso. É, é uma família pedindo socorro. Eu vou mostrar pra vocês, nós estamos aqui na casa dos pais da Adriana. Só que ela mora, aqui é uma área acidentada, é um morro. Nós vamos lá pra fora mostrar a dificuldade que ela tem pra chegar na casa dela. São várias escadarias. Já não tá aguentando mais subir. Tô, tô mais. Tem dia que... Isso aqui meia tudo durmente, mas parece que eu tô da durmente. Olha, o bairro aqui é Vila Leopoldina. É uma área realmente muito carente. Pra chegar até aqui, aqui é a casa dos pais, nós estávamos na sala, já tem uma escada ali em cima. Agora, a casa dela é mais embaixo ainda? Mais embaixo. Eu moro lá no buraco mesmo. A gente tá mostrando isso pra que fique clara a dificuldade dessa mulher, dessa família, que não tem recursos para um atendimento particular. Não tem mesmo. Olha a escadaria que nós vamos descer ainda e é mais pra baixo ainda. Tem mais uma escada. Tem mais outra escada. Olha só a escadaria ainda que ela tem que descer e sua casa é mais pra baixo ainda. Mais pra baixo ainda. Vai devagar. É essa casa que eu moro, né, eu moro em uma área de risco, né, porque minha casa... É uma área de risco também. O que a gente sente aqui é que são pessoas que ficam abandonadas, né? Ficam abandonadas. A gente tá abandonado aqui, né, aqui, né? Mas a senhora tá com um problema grave, quer ver? Como tem aqui? Olha como é alto. Dá pra ver, inclusive, o centro de Caxias, que é pra lá. O bairro é próximo ao centro. É uma família pedindo socorro. Que alguém me ajude. Que alguém olhe por mim. Pelo amor de Deus, né? Que venha me ajudar. Eu não tô aguentando mais sofrer de dor. Amigo, duas tesouras. Há 18 anos. Dentro ali da barriga. Circulando no organismo. É um fato, não é tão comum, né? A gente não vê no dia a dia. E por isso, a Michele Maia está ao lado de um médico. Pra gente poder entender por que e como ela conseguiu, não é? Ficar tanto tempo com duas tesouras na barriga. Ô, Michele. Que caso é esse, hein? Complicado, Gustavo. É o que a gente vai saber agora com o doutor Júlio Noronha, que é especialista no assunto. Doutor Júlio, como é possível dois objetos estranhos dentro de um corpo por tanto tempo? Isso depende de uma resposta de cada pessoa. Então, você pode ficar com um corpo estranho dentro do organismo a vida inteira. E, às vezes, como talvez tenha sido esse caso, é descobrir por um raio-x, por qualquer outro motivo que tenha feito, descobrir aquele corpo estranho. Então, isso é uma resposta muito individual. Pode não sentir nada e ser, como eu te falei, uma descoberta ocasional, fortuita. Ou pode o próprio corpo da pessoa tentar expelir aquele corpo estranho, ou pela pele, ou por qualquer outro orifício mais próximo desse corpo estranho. E, muitas vezes, estando dentro do corpo há tanto tempo, há necessidade sempre de retirar o objeto? Se, por acaso, o corpo estranho está provocando algum sintoma na paciente, ele deve ser retirado. Pelo contrário, o que é, em geral, o que acontece, esse corpo estranho que já está há tanto tempo vai trazer muito mais trauma, tirar do que deixar. Então, é preferível, se não tem nenhum sintoma relativo a esse corpo estranho dentro do corpo da pessoa, ele deve ficar. Ok, muito obrigada, Doutor Júlio. O Gustavo, a Secretaria de Saúde de Duque de Caxias informou que o paciente Adriana Conceição de Jesus, de 40 anos, deve procurar a direção da maternidade do Hospital Municipal, Doutor Moacir Rodrigues do Carmo, levando todos os exames para poder fazer os procedimentos necessários para a retirada do objeto, que agora parece ser o caso dela. Obrigada. Obrigada.